E aí o pessoal fica falando... Olha só, eu só vou aconetar vocês aqui. Não, mas é porque... Ah, agora a perda é arrependida de ter botado o... O... O Sais tá fora, porque o Sais tá fazendo... O Sais tá fazendo o trabalho e o Leclerc tá só arregando. Deixa eu só contar uma história pra vocês. O Leclerc tá em terceiro no campeonato com 291 pontos contra 240 do Carlos Sais. Eu vou abrir aqui outras abinhas aqui no meu navegador, na minha raposinha de fogo. Ano passado, o Leclerc ficou em quinto com 206 e o Sais ficou em sétimo com 200 pontos, certo? 22. 22. Nós temos aqui... Aparece. Obrigado. 308 pro Leclerc, P2. 246 pro Sais, P5. Beleza? Beleza. Próximo ano, 21. Nós temos Carlos Sais em quinto com 164 pontos e meio e Leclerc em sétimo com 159. Ah, agora sim você tem essa inversão. Só que em 21, Rodrigo Vilela, caso você estivesse morando num banco e ele não estivesse sabendo disso, 2021 foi o primeiro ano do regulamento atual da Fórmula 1, dos carros. Então, tava todo mundo se adaptando a esse regulamento novo. Então, os dois estavam nessa loteria. Mas o Sais já tava na Ferrari? Sim. Não, peraí. 21. 2001? 21? Deixa eu ver. Sim. Sim. 21. Já tava na Ferrari. Onde é que eu tô querendo chegar, Rodrigo? Ainda que o Sais tenha apresentado, entre aspas, apresente mais resultados que o Leclerc, o Leclerc tá na frente do campeonato. O Leclerc tá em vias de ser... Olha só, eu vou chutar muito aqui. O Leclerc pode ser vice esse ano de novo. O Leclerc tem duas... Ele tem três vitórias. Ele tem três vitórias. Uma em Monaco, uma em Monza e uma em Austin. E o Sais tem uma na Austrália e uma na cidade do México. Então, assim, Rodrigo, não tem porquê. Não tem porquê o pessoal ficar crucificando o Leclerc e achar que o Sais era uma boa escolha. Não, não era. Não, não era. Obrigado.